Quando você chega na Cozinhas Inteligentes, você vê muita variedade, mais de 50 modelos. Aí você olha tudo completinho, você fala, tá tudo completo, tá muito bonito, mas falta alguma coisa. O que será que falta, hein? O que será que falta? Uma coisa que eles já descobriram que faltava dentro da cozinha, que tá aqui, que é uma TV. Por exemplo, aqui é a TV Filco, 10 polegadas, 181 canais. Exatamente, com controle remoto, TV em cores, é o Baby Vision, tá? Baby Vision. Agora, como é que faz pra você ganhar uma TV Filco como essa aqui do Pessoa da Cozinhas Inteligentes? Como é que faz? Você comprando acima de R$ 2.000,00, você vai ganhar a TV, tá? Tá vendo que beleza? Olha, não é sorteio não, você vai ganhar. Vai ganhar. Eu vou te dar essa TV pra você. Acima de R$ 2.500. Acima de R$ 2.500,00, você vai ganhar a TV. Então tá aí, o que faltava pra aquela cozinha, quando você entra na Cozinhas Inteligentes, você olha e fala, tem tudo, mas faltava alguma coisa. Tá aí, é a TV, que é um brinde, né? Você ganha a TV na compra de uma cozinha acima de R$ 2.500,00. E fora que aqui todos os vendedores são projetistas. Eles não fazem só cozinhas, eles fazem armário pra quarto, gabinete pra banheiro. Então o que você quiser em matéria de armário, eles fazem pra você com um precinho muito especial. Inclusive, nós temos o nosso preço à vista, eu tô fazendo em seis vezes. É o melhor preço de São Paulo. Corre aqui, é em seis vezes. Só falar, Adelino, eu quero o preço à vista, eu te divido em seis. Seis vezes. Vamos dar um exemplo nessa cozinha. Essa cozinha qual que é, Adelino? Essa cozinha Bianca, da toda a esquina, ela tá saindo seis parcelas de R$ 380,00. Seis parcelas de R$ 380,00. E tem outra opção também, vamos rapidinho pra mostrar pra você. Aliás, são vários modelos. Mais 50 modelos, Jair. Mais uma, mais 50 modelos, né? Vamos chegar aqui pertinho e mostrar esta cozinha. Qual o modelo? Essa cozinha do ano é a Piemonte, tá? Do jeito que vocês estão vendo, ela tá saindo seis parcelas de R$ 275,00. De segunda a sábado, das 9h às 8h, domingo das 10h até às 6h da tarde, na Avenida Eusébio Matoso, 191 em Pinheiros, que é esta loja que nós estamos gravando. Exatamente. Tem na rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopé, Avenida Doutor Eduardo Cote, 215, na Vila Formosa, e Avenida Paes de Barros, 956, na Moca. Telefone Adelino? 291-5295. Cozinhas Inteligentes, projeto... É isso aí.